Você sabia que a Argentina já foi mais rica do que os Estados Unidos? Quem diria que depois de tanto sucesso, ela iria adotar o dólar? E pra entender como os irmãos quebraram, precisamos entender uma parte da história argentina. Nesse vídeo eu vou falar sobre o caminho que levou a Argentina a adotar o dólar, sobre a taxa selic decidida hoje pelo Copom e sobre as consequências que a relação entre juros e inflação traz. Calma que não acabou, vamos adentrar a fundo na situação econômica da Argentina e pelos desafios que ela passou pra chegar onde chegou. Então pega a pipoca, se aconchegue no sofá, que hoje esse vídeo é selo DASA de qualidade. Brimos, antes de continuar, eu vou falar da Levante, a nossa patrocinadora oficial do canal, e ela disponibilizou pra vocês totalmente grátis um relatório novo. Como a gente tá falando de risco da Argentina, temos que saber como diversificar o nosso patrimônio no exterior. E por isso que ela soltou aí um relatório chamado Relatório Risco Brasil. Como diversificar seu patrimônio no exterior. Ou seja, ela quer te ajudar a dolarizar seu patrimônio. E você vai ver que é muito importante. Então não se esqueça de baixar esse relatório totalmente grátis, através do QR Code que tá na tela, ou o link que tá no comentário fixado desse vídeo. Lembrando que a Levante é uma casa de análises, onde ela disponibiliza vários relatórios. Seja pra você investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoeda e muito mais. Então não se esqueça de baixar esse relatório grátis e abrir a sua conta na Levante. No início do século XX, existia mais cabeça de gado na Argentina do que existe de gados hoje nas eleições. E juntamente com a produção de trigo, foi criado um ambiente positivamente intrigante, onde a Argentina cresceu, pasme galera, 15 vezes. Ou seja, crescimento argentino na época comparável ao crescimento chinês hoje. E esse crescimento foi usado pra aumentar a malha ferroviária da Argentina e melhorar o sistema educativo. A Argentina estava ganhando tanta visibilidade, que começou a receber grandes fluxos de migração de pessoas da Europa pra ela, galera. E mais mão de obra é igual o que? Mais produção. E mais produção é mais desenvolvimento pro país. Com isso, o país dominou praticamente todo o Cone Sul durante sua expansão. Matou muitos índios? Matou. Mas com isso acabou se tornando o segundo maior país em extensão territorial da América do Sul. A Argentina não seria esse titã da pecuária, se também não tivesse pegado aí a maior parte dos pampas, galera. Que além de ser perfeito pra criação de gado, é um relevo cheio de planícies, facilitando a locomoção. Os rios também foram extremamente importantes aí pra evolução da Argentina. Com destaque pro Rio do Prata, que permitiu a navegação por dentro do território e ajudou o desenvolvimento da capital Buenos Aires. E ainda contribuiu pro comércio entre Brasil, Uruguai e Paraguai. E também pra Guerra do Paraguai, que graças à vitória do lado da Argentina, ela conseguiu anexar alguns territórios extras. Parecia que nada poderia ofuscar o alegre sol argentino. Mas em 1929, o mundo entrou em uma grande depressão. No ano seguinte, aconteceu um golpe de Estado que deu início à década infame. Um período cheio de corrupção e fraudes eleitorais. Parecendo o Brasil, hein? E pra piorar, enquanto a Argentina estava tentando arrumar a casa, um furacão chamado Segunda Guerra Mundial deixou ela ainda mais bagunçada. Os danos de ouro, nesse caso, não foram aproveitados pra criação de indústrias, o que deixou o país extremamente dependente das commodities, que estavam cada vez menos sendo demandadas pelos países em guerra. O país caía cada dia mais até Juan Domingo Perón assumir a presidência. Esse cara era tipo Getúlio Vargas, argentino. A economia mundial voltava seus trilhos e ele tentava conduzir a Argentina para as antigas glórias. Ele criou as leis trabalhistas, aumentou os salários, criou férias remuneradas, décimo terceiro e muito mais. Obviamente, ele se tornou cada vez mais amado. Daí nasceu o chamado peronismo. O peronismo é uma ideologia política que significa basicamente eu amo a Argentina e quero ver os argentinos bem. Parece meio vago, né? Então se liga, a definição do Wikipédia pra peronismo é a denominação dada genericamente ao Movimento Nacional Justicialista, criado e liderado a partir do pensamento de Juan Domingo Perón, militar e estatista argentino, presidente daquele país, eleito em 1946, 51 e 73, e que influenciou a política argentina. Agora, para o dicionário da Oxford, peronismo é um conjunto de ideias políticas de Juan Domingo Perón, presidente da Argentina por três vezes, 1946, 49 como ditador e 51 eleito novamente. Agora, para o próprio Perón, peronismo é uma questão de coração do que de cabeça, se sente ou não sente. Se sente? Então hoje ela tem vários candidatos de todos os lados e todo mundo fala que é peronista. Depois disso aconteceu uma sucessão de golpes na Argentina até que chegamos na década de 90 e no plano... O contexto é que durante a ditadura militar, a inflação tinha chegado a 160%. Então, eles precisavam de um plano pra fazer as pessoas confiarem mais na moeda deles e atrair investimentos externos. Foi aí que surgiu o plano Cavalo. O economista Domingo Cavalo teve a brilhante ideia de fixar o peso argentino com o dólar. Ou seja, galera, um dólar se tornou o mesmo que um peso. Na época, esse plano parecia ser bom, mas imagina a dor de côno que deve ter sido ver hoje que seu plano ajudou o dólar a custar mais de 150 pesos argentinos. É verdade. O resultado desse plano foram vários, mas nenhum bom. Para começar, produzir na Argentina se tornou tão caro quanto qualquer país desenvolvido, mas com a produtividade de um país sul-americano, fazendo a Argentina ficar menos competitiva. Segundo, que como a economia estava dolarizada, a Argentina viu suas reservas internacionais virarem em pó. Até mesmo as indústrias locais acabaram indo à falência, porque estava mais barato comprar o mesmo produto de fora, mesmo levando em consideração custos como frete, do que comprar a Argentina. E ainda teve o Brasil dando um belo chute nas bolas da economia argentina. Não literalmente, é claro. O que rolou, Abrimos, foi que aconteceu várias crises em vários países emergentes, como México e Rússia simultaneamente. E o Brasil lidou com isso desvalorizando sua moeda, ou seja, foi como se nossos produtos estivessem em promoção. Como o Brasil compete com a Argentina em setores como o de commodities, isso não foi bom para eles, é claro. E para terminar, na época, o Brasil estava com uma taxa de juros de 38,7%. É claro que isso atraiu capital estrangeiro dos países emergentes para cá. Já a Argentina teve que recorrer ao empréstimo do UFMI, com juros alto. Mas sabe o que não tem juros alto, galera? Você deixa esse like, comentar nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, e também, se quiser, deixa aquele Super Valeu, uma nova funcionalidade onde você mostra seu amor por mim. Então vai lá, deixa esse Super Valeu e bora continuar. Mas é claro que nossos amigos e irmãos pensaram em várias medidas eficientes para resolver o problema, né? Afinal, os caras têm uma das educações mais avançadas da América Latina, IDH considerado muito alto, PIB de 383 milhões de dólares, referência na criação de gado, e dessa vez não estou falando dos peronistas, referência em soja, chegando a ficar no quarto lugar entre os exportadores mundiais, é a maior produtora de trigo da América Latina, tem o Messi, e é o único país da América Latina com proficiência alta em inglês. E meu cavalo, só falava em inglês, e aí cavalo? Enfim, vizinhos inteligentes, com um autodiploma, tantos recursos, que pensaram em uma maneira segura e inteligente de sair da crise, certo? Errou! Errado! O que fizeram foi taxar grandes fortunas, imprimir mais dinheiro, congelar preços, estatizar empresas, dar calote em dívidas, e pasme, galera, proibir demissões. Que loucura! E agora eu vou explicar como essas medidas fizeram a Argentina e ir mais fundo na crise. É tipo o avião em pleno voo começar a cair e o piloto começar a ditar uma regra falando que o avião não pode cair e impedir a gravidade. Ah, pelo amor de... E eu não preciso nem dizer que isso não resolveu absolutamente nada e trouxe ainda mais problemas pra Argentina. Uma das medidas, como eu falei, foi a taxação de grandes fortunas. Você acha mesmo que o capitalismo malvadão traz pobreza e que por isso o Estado teria que ser uma espécie de Robin Hood que rouba outros ricos egoístas e distribui pros pobres? Lembre-se de algo, galera. Os ricos podem ser muita coisa, mas burros, eles não são e muito menos mal-acessorados. Eles sabem que existem países com um bem-estar superior ao da Argentina e que não taxam grandes fortunas ou se taxam, taxam bem menos. Então pra eles não é tão difícil pegar a sua infraestrutura, toda a sua expertise e ir pra um outro país. Mas sabe pra quem que é difícil? Pros pobres, galera. É verdade. Os ricos, eles não sentem tanta diferença, mas os pobres, eles ficam sem trabalho e depois sem renda. Um outro fator que prejudicou a Argentina foi a impressão de dinheiro. Desde Perón, a Argentina tem histórico de primeira líderes que entregam muito pra população, mas na maioria das vezes não dá pra entregar esse muito. Pelo menos na época do Perón ainda existia o padrão ouro que ancorava os preços. Agora imagina todo esse cenário populista com o governo sendo dono da impressora. Imprimir dinheiro, galera, faz parecer que você tá enriquecendo a população, mas se a quantidade de dinheiro aumenta e a quantidade de produtos continua a mesma, o que realmente aumenta são os preços. É que o dinheiro só representa uma fração total da riqueza de um país. Ó, imagina comigo, toda a enriquece do país é uma pizza. Quanto mais pedaços, menor vai ficando as fatias e mais delas você precisa comer pra excessar sua fome. A riqueza é a pizza, o dinheiro são as fatias e a inflação é a quantidade de fatias que você precisa comer pra matar sua fome. Com a inflação, sua fome fica descontrolada e você precisa comer cada vez mais. Mas se não dá pra dar mais dinheiro pras pessoas, o governo simplesmente pode impedir o aumento de preço, certo? Não. É aí que o gado argentino foi pro brejo. Eles tiveram aí brilhante ideia de congelar os preços, galera. Por que não fazer uma lei impedindo que os preços aumentem? Essa foi muito grave porque já aconteceu em vários países aqui da América do Sul. Erro feio, erro feio, erro rude. Por mais que a América do Sul tenha um clima tropical, galera, os políticos acham que eles são sub-zero pra sair congelando os preços. Já aconteceu no Brasil e na Venezuela, por exemplo. O problema, galera, é que se você congelar o preço dos alimentos, por exemplo, o preço de toda a cadeia que leva do alimento a ser preparado até chegar no supermercado, ele não é congelado. Então os produtores começam a congelar a produção, os produtos somam as prateleiras e os que sobram começam a ser vendidos no mercado paralelo, que causa situação como o de Cuba, né? Onde tem aí o tráfico de galinhas, se liga. Um outro ponto da Argentina foi a estatização, galera. Eu sei que tem todo esse debate sobre estatização, se é bom ou não pra população, mas a questão aqui é que se as coisas estão indo bem na mão da iniciativa privada, não tem por que interferir. O time que tá ganhando não se mexe, principalmente se tratando de estados inchados e ineficientes como o argentino. No caso, algumas das estatais foram criadas justamente pra controlar a inflação, o que se torna mais contra-intuitivo se você levar em conta que durante o plano real o Brasil privatizou empresas, não estatizou mais. Mas na Argentina tudo isso é um pouco mais complicado, porque algumas das empresas foram estatizadas por dever pro Estado, galera. E aí que entra o calote, galera. E calote, né, você já sabe, a Argentina entende bem. Ela mesma já deu vários calotes no FMI, sendo um deles o maior da história do fundo. Nessa mesma época, eles ainda estavam calugando no plano cavalo. E a desconfiança de que não dava pra manter a paridade do peso argentino e do dólar por muito tempo fez com que os argentinos começassem a sacar o máximo de dólares possível do banco. Primoz, explicar isso renderei um vídeo à parte, mas basicamente os bancos eles não têm o dinheiro de todo mundo o tempo todo. Então se do nada todo mundo resolve sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o sistema bancário entra em colapso. E pra evitar esses colapso, as contas foram congeladas e foi imposto o limite de saque até romperem com a paridade. Foi tipo o governo Collor aqui no Brasil, com a diferença de que houve várias trocas de presidentes chegando a ter quatro em duas semanas. E graças a tudo isso, o esperado é que a inflação da Argentina chegue na casa dos três dígitos esse ano. E na cotação oficial, galera, um real custa quase 30 pesos. Ainda não tá tão grave, mas daqui a pouco os argentinos basicamente vão dormir em cima do dinheiro ao invés de dormir em cima do colchão, que é mais barato. O dinheiro lá vale tão pouco agora que se você pisar no cocô de cachorro, galera, é mais barato você limpar seu pé com uma nota de 100 conto do que comprar um pé higiênico. E todas as políticas erradas fizeram com que a taxa de juros da Argentina fosse a maior do mundo, chegando às incríveis 75% ao ano. Imagina, se você tivesse investido mil reais em títulos argentinos, em um ano você conseguiria resgatar mil setecentos e cinquenta reais. É muita coisa, né? Você é louco, cachorrinho! Mas lembre-se, galera, a Argentina já fez oito calotes, sendo um deles o maior da história do FMI. Você arriscaria? E justamente por causa disso que o país tem crescido em números de usuários de criptomoedas. A diretora executiva do Ethereum Foundation, Aya Mayaguchi, ela chegou a dizer que Buenos Aires tem uma das comunidades de cripto mais fortes do mundo. O Bitcoin, por exemplo, por mais que não tenha nenhum fundo garantidor de crédito ou lastro, ele é finito, diferente dos que os argentinos e você pode achar aí aos montes. Lembra da analogia da pizza? Menos Bitcoin em circulação fazem com que suas partes valem mais. E por mais que o Bitcoin está caído 50% esse ano, isso não é nada perto dos três dígitos que é onde se espera que a Argentina chegue em desvalorização, galera, representada aí pela inflação. E é claro, o Bitcoin não é a única criptomoeda usada e nem mesmo a única moeda usada. Isso também levou a uma dolarização da economia. Lá você pode comprar até 200 dólares por mês no mercado oficial, mas pode comprar muito mais no mercado paralelo por um preço muito mais atrativo do que o mercado oficial, que é o chamado do dólar blue. Coisas na Argentina, galera, como comprar um carro ou alugar uma casa são muito mais fáceis de fazer usando dólar. Inclusive, alguns proprietários só aceitam dólar. Isso tudo cria uma situação muito complicada porque o Banco Central Argentino deixa de ter controle sobre o próprio mercado e vai perdendo para essas outras moedas que estão sob o interesse de outras organizações. Como o limite de 200 dólares não foi suficiente, o governo criou variações do dólar para poder fazer uma compra extra-oficial para determinados setores. Ou seja, como se o limite fosse 200 dólares, mas você pode tirar outros 200 dólares para pagar Netflix, outros 200 dólares para pagar Amazon Prime e assim sucessivamente. Parece história de árbitro, mas surgiram várias variações do dólar, como o dólar soja, dólar Netflix e mais 15 outros tipos de dólares, galera. Entre eles, o novo dólar Qatar e até mesmo o dólar Coldplay. O dólar Qatar, por exemplo, ele pode ser comprado com a finalidade de você fazer turismo para a Copa do Mundo ou comprar produtos relacionados à Copa do Mundo. E sua cotação é de 204 pesos. Agora me diz, como é que o Twister argentino vai fazer para sobreviver no Qatar com 200 dólares? certeza que vai mandar mensagem para o MES. Já o dólar Coldplay tem esse nome por causa do show que a banda vai fazer na Argentina. Espero que eles toquem o The Science e Fix You, porque é isso que eles precisam agora, um cientista para consertar a economia. Mas é claro que essas variações do dólar não resolvem o problema. É só um band-aid e um corte fundo. E a tendência é que não mude tão cedo. Os argentinos já estão até acostumados, tanto que já existem mercados baseados em lucrar com a inflação, o que provavelmente quebraria se o problema fosse resolvido. E no final, todos esses motivos da crise da Argentina dá para se resumir em duas palavras. Efeito Lind. Você conseguiria chutar quais seriam os livros mais vendidos ano que vem? Com certeza nessa lista se repetiriam os que já foram vendidos esse ano. Agora, e no século que vem? Os mesmos que estavam no século passado. Ou seja, mesmo que passe o milênio, a brilha pode continuar entre os livros mais vendidos do mundo, diferente do best-seller que está entre um ou dez anos nos mais vendidos. Ou seja, quanto mais algo permanece em um estado, mais tempo ele tende a permanecer. Isso explica porque o problema cambial da Argentina continua se arrastando por tantas décadas e porque seu primo vagabundo também não consegue arranjar um emprego. Primos, a inflação é como pasta de dente. Tirar do tubo é fácil, o problema é colocar de volta. Mas quais são as consequências de aumentar a inflação? Muita gente pode pensar que é só ir ajustando, certo? Achou errado, otário! Na verdade, não é bem assim. Como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a inflação é tão violenta quanto o assalto, tão assustadora quanto o ladrão armado e tão mortal quanto o assassino. Os pobres se tornam miseráveis com a hiperinflação por terem mais dificuldades na comersão do dinheiro e pelo pouco que possuem poder sumir em questão de poucos dias e até mesmo poucas horas. Com a inflação comum, seu poder de compra vai diminuindo ao longo do tempo. Agora imagina em um cenário de hiperinflação. É como se com 10 reais você comprasse 4 maçãs no momento que pegou o dinheiro. Daqui 30 minutos, só pode comprar 3. Daqui 1 hora, 2. E por aí vai. E por causa de todo o trabalho extra em reajustar os preços, os supermercados começaram a demorar cada vez mais para abrir, levou a economia a desacelerar. E para a economia acelerar novamente, você tem que aumentar a taxa de juros. Imagina a taxa de juros como o preço pago pelo dinheiro. Em um lugar com baixos juros, as pessoas parcelam mais compras e arriscam mais. Vou te fazer uma pergunta aqui, em qual país você pegaria empréstimo para abrir uma empresa? Na Argentina, com juros de 75%, onde as pessoas endividadas ficam cada vez mais endividadas, ou no Japão, onde juros são negativos. Praticamente, eles estão te pagando para você abrir uma empresa. As pessoas consumindo menos e arriscando menos são um incentivo para menos empresas serem criadas, menos empregos serem gerados e menos riqueza em circulação, levando também a um desemprego. E o desemprego é uma das principais causas de problemas como a fome e o aumento da violência. Então, a qualidade de vida cada vez mais vai diminuindo. E o irônico é que o aumento da taxa de juros deveria diminuir a inflação, mas não foi bem assim com a Argentina. No caso do Brasil, decidir a taxa de juros é responsabilidade do Banco Central através do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Em dois anos, no Brasil, a taxa de juros saiu de 2% e chegou a mais de 13%. Ou seja, atualmente, a prioridade do governo é controlar a inflação, que atingiu não somente o Brasil, mas também o mundo todo. E ele vem fazendo isso muito bem. Situações como a dos hermanos fazem as pessoas recorrem cada vez mais a criptomoedas e ao dólar. Ou seja, todo o poder que o país tinha para controlar sua própria moeda se vai. E uma moeda fraca a esse ponto cria mais problemas, porque hoje em dia temos cadeias de suprimentos totalmente interligadas. Como as empresas importam bastante suprimentos, esses estarão em dólar e no final, empresas e consumidor serão prejudicados. Só para você ter um exemplo, vamos usar o iPhone 14. Um brasileiro precisa trabalhar em média 74 dias para comprar o iPhone, enquanto um americano precisa em média trabalhar somente 5 dias. O brasileiro trabalha mais justamente pela moeda mais fraca que o dólar. É claro que também entre outros fatores, como impostos, mas isso não vem ao caso. Agora a pergunta está valendo 1 milhão de pesos. Como de fato a Argentina resolveria o problema? Desconsiderando a ideia de tentar algum plano ou reforma com o plano real, normalmente, e dar com isso tudo, é função do Banco Central, que tem duas principais funções, conter a inflação e manter o Estado em pleno emprego. E para fazer isso, ele dispõe de diversas ferramentas, como estoque de alimentos, para caso os preços fiquem muito altos. Nesse caso, a oferta de alimento no mercado aumenta através da lei da oferta e demanda e o preço é reduzido. Ele também pode controlar a emissão da moeda. Então, voltando àquela analogia da pizza, caso seja necessário, ele pode aumentar os pedaços, desligando a impressora. Outra forma, galera, é através dos depósitos compulsórios. Simplificando bastante aí, se essa parada não existisse, os bancos poderiam emprestar dinheiro sem parar. Imagina que você colocou R$100 na sua conta. Esses R$100 poderiam para uma pessoa que pediu empréstimo, depois para uma outra pessoa e assim por diante. O depósito compulsório, o Banco Central, ele retém uma parte do dinheiro, diminuindo a oferta monetária no mercado. E por último, mas não menos importante, controlar a taxa básica de juros. No Brasil, conhecida como taxa selic. Controlando a taxa básica de juros, controlamos o quanto o dinheiro entre e sai da nossa economia. No Brasil, o Comitê de Política Monetária se reúne oito vezes por ano para decidir aí o destino da taxa básica de juros. É claro que a definição vai de acordo com os indicadores econômicos e monitoramento do mercado de trabalho. Portanto, essa é uma arma extremamente eficaz contra a inflação, se aplicada de maneira correta. Hoje mesmo, a gente teve a divulgação da taxa básica de juros e o Copom decidiu em manter a taxa básica em R$13,75. Sabemos que o problema econômico da Argentina não é fácil, mas mais difícil do que resolver esse problema é a Argentina ganhar no Brasil na Copa do Mundo. Becadinhos à parte, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho, se inscrever no canal para você não perder nada e também, se você gostar, clica aí no Super Valeu e você me ajuda demais ou seja membro do canal. Isso daí vai fortalecer cada vez mais para trazer novos conteúdos. E não se esqueça de clicar em um desses vídeos aqui para você não perder nada e receber conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui! Fui!